RKA4JL Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre os mais diferentes tipos de matéria-prima. Mas o que é matéria-prima? Matéria-prima são materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Por exemplo, pensemos neste guarda-roupa. O guarda-roupa é aquele imóvel que nós utilizamos para guardar as nossas roupas. O que será que foi preciso para poder construir este guarda-roupa? Quais são as matérias-primas presentes neste imóvel? Então, neste guarda-roupa foi necessária a utilização de madeira, como a gente pode ver aqui. Também foi precisa a utilização de objetos feitos de ferro. Então, parafusos e pregos. E este armário é coloridinho, ele está pintado. Logo, também foi precisa a utilização de tintas. Então, para a construção deste guarda-roupa, foi precisa a utilização de madeira. Também de pregos de ferro. E, por fim, de tinta, que é feita a partir do petróleo. E de pigmentos, que por sua vez podem ser de origem vegetal, animal ou sintéticos. E quais matérias-primas estão presentes no nosso dia a dia? Vamos conhecer algumas delas. O primeiro tipo de matéria-prima é o petróleo. E com ele, podemos produzir materiais plásticos, como nós podemos ver nesta foto aqui. O plástico é produzido a partir do petróleo. Então, a matéria-prima utilizada na produção de qualquer objeto de plástico é o petróleo. O plástico, por sua vez, pode ser reciclado e ser usado como fonte para a produção de novos objetos reciclados. Mas a sua matéria-prima é sempre o petróleo. A partir do plástico, nós podemos produzir diversos tipos de objetos, como, por exemplo, este carrinho de brinquedo. Nós podemos produzir diversos tipos de brinquedos a partir do plástico. Do plástico, nós também podemos produzir sacolinhas plásticas. A sacolinha plástica é aquele objeto que nós utilizamos para poder carregar outros itens dentro dele. Nesta foto, por exemplo, esta pessoa está carregando diversos tipos de alimentos dentro da sacolinha plástica. A partir do plástico, nós também podemos produzir talheres de plástico, que utilizamos para comer. Podemos também produzir alguns tipos de móveis, como esta cadeira. Outro tipo de matéria-prima são as matérias-primas feitas a partir de minerais. Na foto, nós estamos vendo o carvão. O carvão é utilizado como fonte de energia quando queimado em usinas termoelétricas, por exemplo. Outra matéria-prima de fonte mineral é o grafite, que é isso que a gente vê aqui nesta pontinha deste lápis. O grafite é o que nós utilizamos para conseguir escrever no papel. Outra matéria-prima feita a partir de componentes minerais é o ferro. Com o ferro, nós conseguimos produzir parafusos, pregos, maçanetas, portões, grades e diversos outros itens que são feitos a partir do ferro. Outra matéria-prima feita também de origem mineral é aquela feita a partir do barro. Do barro, então, nós conseguimos produzir canecas, copos, filtros de água, jarros e diversos outros itens que utilizamos no nosso cotidiano. Também há matérias-primas que são de fonte animal, como a lã, que é extraída de animais, como esta ovelhinha que nós estamos vendo aqui. A lã é utilizada para a confecção de roupas de lã. Outra matéria-prima de fonte animal é o couro, como este que nós podemos ver aqui nesses sapatos. O couro produzido a partir da pele de animais, como a do boi, é utilizado para a produção de calçados, bolsas, cintos e outros itens. Também temos a carne, que é a matéria-prima de origem animal. A carne é utilizada no nosso dia a dia para a nossa alimentação. Também há matérias-primas que são de origem vegetal, como o algodão. O algodão é extraído de plantas e nós conseguimos produzir roupas, toalhas, e é utilizada até nas pontas de hastes de limpeza, como estas aqui que a gente usa para fazer a higiene. Outro exemplo de matéria-prima de origem vegetal é a madeira. A madeira pode ser utilizada para a construção de objetos, como cercas e móveis. Outra matéria-prima também de origem vegetal é o azeite. O azeite é um óleo extraído de uma planta chamada oliveira, e podemos utilizar o azeite para temperar aquela saladinha, por exemplo. E, por fim, também há matérias-primas que são de origem fóssil, como, por exemplo, o que nós estamos vendo nesta foto aqui, gás de cozinha. O gás de cozinha é utilizado como fonte de calor para o cozimento de alimentos no fogão. Já nesta outra foto aqui, estamos vendo o derivado do petróleo, a gasolina. A gasolina é utilizada como combustível em carros e motos, por exemplo. Então, hoje nós aprendemos o que é matéria-prima, que são os materiais utilizados para a construção de objetos e que farão parte dele no produto final. Vimos os mais diferentes tipos de fontes de matéria-prima, o petróleo, o mineral, o animal, o vegetal e, por fim, o fóssil. Também vimos exemplos de usos de matéria-prima na produção de objetos do nosso cotidiano, como, por exemplo, a sacolinha plástica, o guarda-roupa, o algodão, a lã, o gás de cozinha, o petróleo, a carne, entre outros. Observe o lugar em que você está. Quais as matérias-primas você pode encontrar? Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau!